A receita de hoje é uma receita de trend, Corn Rips, que é nada mais do que costelinha de milho. Tá todo mundo fazendo em todas as redes sociais e é claro, eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer testando. Porque eu tenho visto muitas receitas, de muitas maneiras aí, e tenho ficado um pouco na dúvida se isso dá certo. Porque tem gente que cozinha o milho, tem gente que não cozinha. E eu acho que eu sou mais do lado aí de que cozinhe o milho. Não sei se dá certo de não cozinhar. Vamos ver. Tem aqui quatro espigas de milho. Vou separar duas pra fazer de uma maneira cozida e duas que eu não vou cozinhar antes o milho. Vou começar da maneira aqui que eu não vou cozinhar o milho antes. Então eu vou fazer. Vou cortar aqui. Agora precisa de muita força. Vou cortar ao meio. Se eu conseguir, né? Claro. Se não, eu vou pedir ajuda aqui do meu marido, que me filma. Olha, aqui é o momento mais difícil, viu? Por isso que eu já sou fã do milho cozido, né? Já tô pendendo aí pro milho cozido. Mas vamos lá. Voltamos. E aqui, ó. Então foi cortado ao meio. E cada parte vamos cortar ao meio novamente. Será que agora eu consigo? Opa! Acho que agora é de pé, hein? Agora acho que de pé vai. Vamos tentar aqui, ó. Tá indo mesmo, verdade. Dói a mão. Uhul! Que medo, hein? Consegui! Cortado. Tudinho. Agora, nós vamos fazer o molho que nós vamos passar aqui esse milho. Duas colheres de azeite. Com duas colheres de sopa de manteiga derretida. Pode usar margarina também. Uma colher de chá de páprica defumada picante. Uma colher de chá de alho em pó. E uma colher de chá de chimichur. Pimenta do reino. Aí, a gosto, né? E sal. Sal também a gosto. E agora, misturar. Ó, misturado. Então, agora eu venho aqui com os milhos. Vou colocando ele aqui. Ajeitando. E vem. Passando aqui, esse molho. O cheiro é bom, né amor? O cheiro é bom, tá com cara de gustela mesmo. Gustelinha de porco, né? Na verdade, eu vou querer gustela de porco com esse molho. Não vai compensar ainda. Coloquei um prato aqui embaixo, pra não fazer direto ali no airfryer, e cair ali, e ficar cheirando depois queimado, né? O excesso que caiu. Bora colocar no airfryer. 10 minutos, 180 graus. Ó, abri aqui. Eu vou colocar no meio do tempo aqui, de 5 minutos. Vou colocar mais manteiga. Vou pincelar aqui. Mais manteiga. Só manteiga agora, tá? Porque meu pincel ali tava no molho, né? Tá mais sujinho. Aço, manteiga, pra dar mais sabor. E volto pra airfryer, por mais 5 minutos. Ó, se passar uns 10 minutos... Hum, não sei. Tô achando que tem milho aqui que não cozinhou. Ó, deixa eu trazer pra cá. Vou mostrar todos os detalhes do que o pessoal não conta pra vocês, ó. Aqui, acho ideal virar. Tá vendo que aqui não cozinhou? Porque ele ficou pra baixo, assim, escondidinho. Agora eu vou voltar mais uns minutinhos lá, viu? Uns 3, talvez. Enquanto isso, vamos fazer agora modo o milho cozido. Bom, já cozinhou. Vamos lá. Colocar pra esfriar antes de cortar, né, ó. Olha só, pessoal. Então, meu marido aqui que me filma, me cortou, então, também esse cozido. Ele disse, assim, que a dificuldade daquele que não foi cozido é 10. É... E esse daqui é uns 5, né? É. Ficou um pouco melhor. Ficou um pouco melhor, mas assim mesmo é difícil, é. Então, assim, ó, cozidinho, vamos colocar agora na airfryer. Mesma coisa, colocando pra cima uns grãozinhos. E vem agora... Com o restante desse molho. Eu tô apostando mais nessa daqui, hein? Porque o milho já tá cozido. Vamos lá, vamos ver. Mesmo processo. Quando der, então, os 5 minutos aqui, eu vou retirar e passar mais manteiga. Abri em 10 minutos, vi que não tava legal, não tava macio o milho. Então, essa história de 10 minutos, nada a ver. Deixei 15, depois de colocar, regar aí com bastante azeite. Deixei 15 minutos. Agora, pra finalizar, coloquei uma meia colher de sopa de manteiga, derreti, coloquei um pouco mais de... Coloquei páprica picante, coloquei defumada, né? Pra dar aquela finalização defumada, pra lembrar a costelinha tradicional. E páprica doce. Aí, fiz essa pastinha e vou finalizar passando, então, um pouco mais... Ah, coloquei chimichurro, falei? Não, né? Não. Quem é quem, hein? Quem que é esse aí? Esse aqui é o que eu cozinhei na pressão. E este é o que não foi cozido na pressão. E aí, gente? Gostaram? Eu achei, assim, a aparência ficou muito interessante. Agora, bora provar. Curiosíssima! Então, vou começar aqui com o que não foi cozido, primeiramente. Vamos lá. Olha que graça, gente. Uma costelinha toda tortinha. Ó. Deixa eu ver bem. Olha. Gosto é bom. Só que... É aquilo que eu imaginava. Eu sinto, assim, meio durinho, né? O milho. Mas o gosto é bom. Deixa eu passar aqui pra... Quem ama milho! Amor, essa receita é pra você. É, ué. Por isso que fizemos bastante. O que que você acha? É. Duro pra caramba. Não tá cru. Não, não tá duro pra caramba. Tá duro, sim. Mas tá igual quando faz na churrasqueira. Joga ela na prasa. Fica a mesma... Com a mesma sensação. Gente, churrasqueira, né? Tá. Deixa eu provar essa. E foi cozida. Vejo a diferença. Essa ficou boa, hein, amor? Espera, deixa eu pegar mais um pouco. Ó. Sai até mais fácil aqui, ó. Tá duro. Hum, ó. Você tá tocando gaita? Ó. Vamos ver. Ó, esse ficou bom mesmo. Aí, ó. Esse tá toque. Não tá duro. O tempero ficou bom, né? Nossa, excelente o tempero. É, ficou gostoso mesmo. É a mesma coisa. Sente o defumado, né? Hum, hum. Da páprica. Valeu. É interessante que tem uma páprica defumada. Então, conclusão aí. A receita vencedora. É do milho cozido. Fica muito bom mesmo. Tempero. Gostou aí da páprica defumada. Dá todo um toque especial. Olha, gostei. Os amantes de milho aí, ó. Tem gente que tá aí, ó. Que eu só tô de olho aqui, ó. Já comeu ali, ó. Rapidinho. Tá uma delícia, né? Então, vale a pena sim fazer. Até é legal, acho que com uma entradinha aí. Né? Tá num, sei lá, num churrasco. É legal fazer, viu, gente? Muito. Valeu. E se valeu demais, clica aqui e colabore ainda mais com o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, né? O sininho lá. E aí você vai receber as receitas que são aqui colocadas toda semana. Então, ficamos por aqui? Sim? Ficamos. Dá muito like, muito curtir nessa receita. Que daí o YouTube vai entender que essa receita é legal, que o canal é legal e vai mostrar pra outras pessoas. Então, um beijão da Dani e até a próxima. Tchau, tchau.